Eu já pensei em desistir, de criar novas reflexões todos os dias, sabia? Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu já pensei em desistir. Eu disse que eu pensei, não que eu desisti e nem que eu vou desistir. Na verdade, eu mal e mal pensei. Só dei uma breve cansada e passou pela minha cabeça em desistir. Mas eu nunca vou desistir, porque eu não desisto de nada do que eu realmente quero da vida. Eu nunca desisto. Como eu já falei, o meu comprometimento é maior do que tudo. É por isso que eu não desisto, eu nunca desisto daquilo que eu realmente quero. Teve alguns dias que eu gravei algumas reflexões, tipo Ronaldinho Gaúcho em fim de carreira, sabe? Sem vontade de jogar. Mas enfim, o fato é que tu, na tua vida, na tua jornada, vai pensar em desistir em vários e vários momentos. Seja logo que tu estiver buscando, uma hora a vontade de desistir vai passar pela tua cabeça. É normal que isso aconteça com todas as pessoas. Em qualquer história de sucesso, todas as pessoas que chegaram lá também pensaram em desistir. Pode ter certeza disso. Por isso, se mantém consciente para o fato de que uma hora ou outra, tu vai pensar em jogar a toalha e vai ficar tentado a desistir. Mas será que tu vai desistir? Essa é uma grande diferença entre aqueles que têm sucesso daqueles que não têm sucesso. Aquelas pessoas que não alcançam o sucesso porque elas não conseguem aquilo que elas querem, elas cedem ao pensamento da desistência. Quando a vontade de desistir surge na mente delas, rapidamente elas aceitam e desistem. Por outro lado, aquelas pessoas que são bem-sucedidas, elas não desistem nunca, mesmo que elas tenham muita vontade de fazer isso. Tu sempre vai ter vontade de desistir. Sempre. Mas nessas horas, quem tu vai ser? Aconteça o que acontecer, passe eu pelo que eu passar, eu nunca vou desistir. Eu sempre vou estar aqui, até porque eu sei que nós somos de fases. É assim que é. Ou tu desiste, ou tu vence. Tentar é pra sempre, mas desistir é só uma vez. A desistência daquilo que realmente se quer na vida é pros fracos. O que que tu escolhe? Não importa o tipo de pensamento que vai surgir na tua cabeça. O que importa é o que tu vai fazer com ele. Em uma época, na minha cabeça, surgiu o pensamento da desistência. E sabe o que que eu fiz com ele? Nada. Eu deixei que ele viesse e fosse embora. Simplesmente, eu não permiti que ele me vencesse. Eu venci ele. Eu tô aqui vencendo ele. Tu nunca perde pros teus pensamentos, nem pra fatores externos. Tu perde só pra si mesmo. Tu é capaz de perder só pra si mesmo. E quando tu desiste, tu perde pra si mesmo. Por isso, olha pra aquelas coisas que tu realmente quer realizar na vida porque tu sabe que elas têm muita importância e um grande valor pra ti e se compromete em não desistir nunca delas. Se compromete em nunca desistir acontecendo o que acontecer. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br